Fala galera, aqui é uma revelação Aqui é uma revelação da sinuquinha, Juninho, viu? Versus Renato Snook Fazendo o jogo de apresentação Pessoal, não esqueçam, viu? Juninho mata colado, o moleque é bom A CIDAÇÃGOS A CIDAÇÃO A CIDAÇÃO A CIDAÇÃO CIDAÇÃO É o que, rapaz? Que bola aí do garoto, viu? Não é pra isso, rapaz. É bom, viu? É, rapaz. O menino aqui é a revelação da sinuquinha mesmo, viu? Joga muito bem o Juninho. Olha isso aí, tem mais uma coisa, olha o professor dele ali, olha. Olha ali, nosso amigo Pedrinho. Ajudou ele aí pra... Vamos aqui na Goiaba, olha. Que coisa vai te dar? Não é no goiaba. Não é a pelo. Vamos aí. Vamos lá. Eu sou de Goiaba. Eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui no oficial, como ele vai do Goiaba, ele fica levando um em Goiaba. Renato Ziznuca acertou um belo telefone Acho que não pegou aí Na filmagem Quase, viu? O que que é isso, Juninho? Que tacada foi essa, hein? A fé maria, fechou com chave de ouro, viu?